Bom, vamos iniciar nossa gravação. Na aula de ciências da semana passada, nós não conseguimos finalizar uma correção das atividades. Então, eu vou fazer a correção das atividades da semana passada e aí a gente vai fazer também a correção das aulas programadas. Ok? Então, pega a postila de vocês. Estava aberta aqui, eu fechei. Lá na página 241, página 241. Começamos a fazer a correção da questão de número 3, né? E aí acabou o nosso tempo. Então, vamos continuar com a nossa correção. Alguns colegas estão entrando agora. Nós vamos fazer a correção da página 241 da postila de ciências. Todos acharam a página? Foi igual pastor na igreja. Acharam a fala, Guilherme. Profe, tem que entregar as atividades, trabalhos avaliativos hoje? Hoje termina... Não, na verdade termina na segunda pra terça, né? Na quarta-feira tem que entregar lá, tá? Na quarta. Eu terminei tudo já. Tá. Na quarta-feira que tem que entregar. Você vai estar aí ainda, quarta-feira? Bom, página 241, vamos lá. Não dá para você abrir o áudio do Guilherme. Depois a gente conversa, Guilherme, a respeito do seu trabalho, tá? Vamos fazer a correção aqui. Então, na página 241, para quem entrou depois. Eu não vou conseguir abrir para vocês aqui, se dá no erro, a página da postila. Deixa eu ver se eu consigo de novo. Para compartilhar com vocês. Deixa eu abrir. Então, essa página 241 nós já fizemos. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Não está aparecendo bate-papo. Alguém mandou mensagem? Eu não estou conseguindo visualizar, tá, pessoal? Está ruim a voz aí, pessoal? Está gravando o áudio aí? Continuando? Está gravando? Está ok, vou pegar a voz também. Está gravando o áudio aí? 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 Estão me ouvindo agora? Melhorou? Sim, Jainha? Então, vamos lá. Então, página 241. Tem lá duas imagens de satélites feitas da cidade de Xangai, na China. A primeira imagem é do ano de 1984 e a segunda é do ano de 2016. E aí está perguntando na letra A o que aconteceu com a área verde da cidade de Xangai entre os anos 1984 e 2016. O que aconteceu? Nós temos aqui a imagem. Aqui nós podemos observar que toda essa área verde aqui... Que toda essa área verde, ela foi o quê? Ocupada por construções, né? Então, o que aconteceu? Ouve, então? Eu vou tirar aqui o... Para vocês poderem abrir o áudio. Profe... 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 Tá dando microfone! Profe, qual página? Dozentos e quarenta e um. Então, vamos lá. Então, lá na página 241, está dizendo, então... Está mostrando aqui essas duas imagens do satélite. E nós podemos observar que houve uma diminuição da área verde, que é essa resposta, devido ao aumento das construções na cidade, né? Profe, eu posso falar o que eu coloquei? Pode, sim. Toda a região verde foi ocupada pelas construções dos homens. Isso. A mesma coisa com palavras diferentes, né? Eu estou só corrigindo. Não, pode deixar, sim. Não tem problema, não. É que minha letra está feia. Então, para quem não tinha feito... Na questão B, está dizendo, assim, que a construção de cidades como Xangai causa impermeabilização do solo. O que é essa impermeabilização? Se eu jogo um balde de água numa área em que tem grama, que é gramado, que tem vegetação, essa água vai ser absorvida pelo solo, não vai? Agora, se eu jogo numa rua com cimento, essa água vai escorrer. Ela não vai penetrar no solo. Então, essa impermeabilização é não permitir que a água penetre no solo, no caso das chuvas, por exemplo, atingindo e reabastecendo os lençóis freáticos, as águas subterrâneas. Então, qual é, no caso, nós temos ali o ciclo da água. Perguntando sobre o ciclo da água, né? Qual a principal etapa do ciclo da água prejudicada no processo? Então, nós temos no ciclo da água, lá na página 222 e 223, nós temos ali o ciclo da água. A primeira coisa é a vaporização. A água evapora. A segunda é a condensação. Ela se condensa com as temperaturas mais baixas. A terceira é a precipitação. Ela cai em forma de chuva. A quarta é a infiltração, que é quando o solo absorve, essa água é infiltrada, ela é absorvida pelo solo, reabastecendo, então, os reservatórios de água subterrânea. Então, qual parte, né? Que etapa do ciclo da água vai ser prejudicada com a impermeabilização do solo? Evaporação. A evaporação, mas a água que eu jogo, por exemplo, quando chove no cimento, onde tem o vento, ela chega a evaporar. O que acontece desse ciclo? Numa área que tem, o que não acontece não, o que acontece com menor quantidade, menor quantidade. Evaporação. Evaporação, condensação, precipitação ou a infiltração? Regiórico. Evaporação. Por que a evaporação? Porque aqui fala, o processo no qual parte das águas e rios e mares formam, sim, um vapor de água. Então, o vapor é a dica. Não, mas a gente está na letra B da página 241. A letra B. É a impermeabilização do solo. O que é essa impermeabilização? Vaporização. A impermeabilização é o solo não deixar a água passar. Um tecido impermeável é aquele que a gente joga água e ele não passa água, a água fica livre. O que que não acontece? A vaporização vai ocorrer. Se eu deixar ali em cima do tecido, o sofá, por exemplo, os pais que têm criança pequena, manda impermeabilizar o sofá. Oi, pode falar, Tiago. Vai ser a infiltração. Exatamente. A infiltração, por quê? Porque essa impermeabilização com as construções, com calçadas, com asfalto, tudo isso vai impedir que a água da chuva penetre, infiltre no solo, reabastecendo, então, as águas subterrâneas. Elas vão evaporar, elas vão escorrer até chegar em um rio e vai chegar no processo da vaporização. Mas a infiltração naquele local não vai ocorrer, né? Então, quando a gente reduz a área verde, a gente tá causando, então, alguns problemas em relação a essa água que ela não infiltra no solo e por isso que tem muitas enchentes em grandes cidades, né? Então, a etapa é a infiltração do solo. Faltou um pouco de atenção aí, né? Sim. Ô, prof, eu não... Pode falar. Eu sei que você vai ficar chocada, mas eu ainda não entendi o que é impermeabilizar. Espera só um pouquinho, já vou te explicar. Quem que perguntou? Luísa? É. Opa, espera só um pouquinho, Luísa. Impermeabilizar, no caso da impermeabilização, a gente utiliza esse processo... A infiltração da água no solo aqui, tá? Não tô conseguindo mudar. Espera aí. Essa impermeabilizar é você criar uma proteção, uma camada, né? Uma proteção pra água não penetrar. Então, por exemplo, quando eu tenho... Então, por exemplo, o quanto eu tenho... É que eu não tô com ele aqui em casa. Eu tenho um lugar, aquele lugar americano de almoçar, que ele é impermeabilizado. Ou seja, se cair uma xícara de água, né? Derramei ali a xícara de chá, ele não molha. Porque esse produto que foi passado pra impermeabilizar, ele não deixa a água penetrar no tecido. No caso do solo, das cidades, o que impermeabiliza? Se você jogar aí no quintal da sua casa, você pegar a mangueira e jogar numa área que tem grama, o que vai acontecer com a água? Vai ir pro solo. Vai penetrar no solo, né? E se você jogar na calçada, o que vai acontecer com a água? Na calçada ou na varanda? Oi? Vai ficar molhada e vai ter que virar mais flor. Fica molhada ali e aí demora um tempo pra ela sumir, não é? Você joga água na varanda, a água demora pra sumir. Por quê? Mas ela some, por quê? Porque ela evapora. E o processo da vaporização demora um pouco, porque precisa do calor. Essa área da varanda, da calçada, ela foi impermeabilizada. Por quê? Porque tem uma cobertura, tem uma proteção que não deixa essa água penetrar no solo. Agora, quando eu tenho a grama, o gramado, ou só mesmo o quintal com terra, e eu posso jogar um bauro de água, que na hora a terra faz aqui, ó. A água suga, a água desce, penetra, não é? Não penetra na hora? Fica lá a poça de água? Demora um tempinho pra acabar aquela poça de água? Não. No mesmo momento, ela já é sugada pela... A não ser que choveu muito, o solo já tá encharcado. Mas, assim, se ele tiver seco e você jogar um balde de água, o solo vai sugar. Esse solo, ele não está impermeabilizado. Ele não tem uma proteção que não permite que a água penetre, né? O gramado e as áreas sem construções. Já quando tem a construção, o cimento, o asfalto, tudo isso impede a água de penetrar. Então, essa impermeabilização é tudo que impede a água de passar facilmente. Pode falar, Tiago. Ô, prof, mas e se a gente jogasse água na... Por que que quando a gente joga água na calçada aqui de casa, e o si fica na direção do sol e seca mais rápido? É porque o calor que vai fazer com que a água evapore, né? O calor é o que tá diretamente ligado à evaporação da água. Se tiver pouco calor, quando a gente, por exemplo, tá no inverno, a mãe, a avó vai lavar a roupa, a roupa demora pra secar, não demora? É, demora. Então, o calor tá diretamente, o calor do sol, principalmente, tá diretamente ligado ao processo da evaporação, né? Então, quando tem mais calor, a vaporização ou a evaporação, ela ocorre de forma mais rápida. Quando tem pouco calor, aí essa vaporização, ela ocorre de forma um pouco mais lenta. Mas ocorre. Às vezes demora, coloca lá uma roupa no varal, uma calça jeans, só molhada, sem passar na centrífuga. Deixa lá, às vezes fica dois, três dias, dependendo de como tá o tempo, né? Pra poder secar bem. Deixa na B. Quando minha avó, ela põe... Quando minha avó, ela põe a roupa no varal, demora mais ou menos umas três horas, e tá tudo chequinho quando tem sol. Mas por quê? Porque nós estamos no calor. O calor do sol, ele facilita essa vaporização. Então, em áreas que são mais quentes, por isso que em áreas que são mais quentes, tem mais chuva. Então, locais que são quentes e que tem, por exemplo, área de floresta, chove todos os dias praticamente. Por quê? Porque chove, a água já penetra e já também já vaporiza ali. Ao mesmo tempo que tá chovendo, já sobe aquele vapor, porque é quente também, geralmente, e chove de novo. Então, o ciclo ocorre de forma mais rápida, né? Mas o calor do sol está diretamente ligado ao processo de vaporização. Vamos lá, letra C. Você acha que o ciclo da água sofreu alterações na região da cidade? Ao longo dos anos? Então, nós vimos lá na página 234, que a vegetação, a retirada da vegetação, ela, ela, como que eu posso dizer? Influencia diretamente, né? No ciclo da água. Então, quando eu tenho uma retirada dessa vegetação, ocorre, então, uma redução da quantidade de vapor, de água na atmosfera, e aí também reduz a ocorrência de chuvas. Então, se eu tirei a vegetação, né? Ocorreu essa, essa, essa diminuição, então, no vapor de água. O que que vocês colocaram aí, com as palavras de vocês? Núrin, Joel, Matheus, Rafael, Pedro. Eu coloquei, eu coloquei que sim, pois em 1984, chovia e evaporava, e em 2016, a cidade, chovia e escorri a água para bueiros e para gramas. Tá, mas, então, mas aí vocês estão comparando, essa evaporação, ela ocorre tanto na área impermeada, né? Impermeabilizada, impermeada não, impermeabilizada. tanto nessa área em que houve a impermeabilização, quanto na área em que houve a infiltração. Só que, quando eu reduzo a quantidade de vegetação, reduz, então, a produção do vapor de água, porque tudo isso, essa retirada da vegetação, ela vai, então, influenciar, ok? Tá de todo errado, Matheus, só fecha o seu áudio, por favor. E aí eu vou, oxe. Então, o que acontece é que sim, no caso, né? Sim. Porque a... Ai. Pois a retirada, da vegetação interfere na quantidade na quantidade de vapor de água que é liberada na atmosfera. rápido que ela, já passou muito tempo. Aqui nós estamos falando do ciclo, né? Não só da chuva. Então, vai chover menos, né? E a impermeabilização aqui também. E a impermeabilização vai interferir na infiltração, né? dificultar, vou colocar dificultar aqui. A infiltração, que são dois, infiltrar, que são duas etapas, então, do... do... do ciclo da água, que é a vaporização e a infiltração, né? na página 242, nós temos lá um diagrama. Eu vou fazer isso aqui bem rapidinho, porque está acabando o nosso tempo, tá, pessoal? E aí está dizendo que era para completar o diagrama de acordo com as frases. Então, como que é chamado o processo no qual parte da água dos rios transforma-se em vapor de água? Então, a água dos... essa água líquida transformada em vapor, como que é chamado esse processo? Vaporização. Exatamente. É a vaporização. Vaporização. Eu vou pôr aqui, porque fica mais fácil, tá? Não consigo colocar direito no filme outro. Então, a vaporização. qual é o estado físico que a água não apresenta, então, uma forma definida? E aí? Tem três letras, ou tem três letras não, duas, três, quatro, cinco, seis letras e começa com a letra G. Quais são os estados físicos da água? Líquido, gasoso e sólido, né? Líquido, sólido e gasoso. Qual que começa com G e não tem uma forma definida? Você não consegue... O gasoso, isso mesmo. Como que é chamada? Como que é chamada a junção de pequenas gotas na atmosfera quando ela é condensada? Então, a água subiu em forma de vapor, chega lá em cima na atmosfera por causa da temperatura baixa e ela se transforma em o quê? Que começa com a letra... Não, não começa com a letra N, mas a segunda letra é U. Não ouvi? No que que o vapor de água se transforma no céu? Vapor... Aqui é I, tá, gente? Eu vou bem via até agora do vídeo. Líquido. Água quando está no céu é nuvem. Quem já ouviu essa música? Se você ouviu um trovão, cabrum, logo a chuva vai cair. Então, quando a água está no céu, ela sobe em forma de vapor, ela forma, então, uma... Nuvem! Uma nuvem, exatamente. E quando as plantas... Alguém está com o áudio aberto? Fecha, por favor. Quando as plantas liberam vapor de água no ambiente, como que é chamado esse processo das plantas? Nós também liberamos a água do nosso corpo através desse processo. aqui é a transpiração. Da letra D aqui... É a transpiração. Então, as plantas, elas liberam o vapor de água através da transpiração. Por isso que a retirada da vegetação interfere no processo da vaporização, da evaporação. Entenderam? Vamos para a próxima. Está acabando o nosso tempo. Temos quatro minutos. Identifique a atividade representada em cada imagem utilizando os itens do quadro. A segreda relaciona a atividade à atitude que contribui para reduzir o uso de água em sua realização. Então, nós temos ali três imagens que mostram abastecimento de água, geração de energia elétrica e uma indústria de alimentos. Essa primeira imagem aqui está mostrando o quê? Indústria de alimentos. Exatamente. Está mostrando uma indústria de alimentos. Ok. Essa é a segunda imagem. Está mostrando o quê? Indústria de... O abastecimento ou a geração de energia? Abastecimento de água ou a geração de energia elétrica? Abastecimento de água. Exatamente. Então, por último, sobrou aqui a geração de energia, né? Vou colocar E, que é energia elétrica. Pode falar. É, aqui no abastecimento de água eu acho que é a geração de energia elétrica. Não, não é não. É abastecimento de água mesmo, tá? Mas parece, porque aqui, ó, tem um rio gigante. Então, mas olha aqui, na letra C, isso aqui é uma represa e ele desce através dessas, dessa... Ai, esqueci o nome disso aqui agora. Mas esse aqui que é a geração de energia. Desce sim. Tá? Tá certinho aqui. Então, o que que, por exemplo, a indústria de alimentos pode fazer pra... Pra quê? Deixa eu ver aqui. Pra contribuir pra reduzir o consumo de água? E aí? Desligar as luzes quando não houver pessoas no ambiente. Quem que pode fazer isso? Qual que a gente tá contribuindo, então, por exemplo, tá economizando o quê? Energia elétrica. Letra C aqui, então, né? Aqui, então, letra C. Consumir conscientemente para evitar o desperdício de alimento. O que que eu tenho que consumir? O que quem tá fornecendo aqui? Indústria de alimentos. Que a indústria de alimentos está oferecendo. E pra economizar o processo do abastecimento de água, também, eu posso economizar, facilitando, então, esse abastecimento. O abastecimento de água. Reaproveitando a água da lavadora de que volta pra lavar o quintal. Ok. Nós não vamos conseguir fazer a correção do próximo... Ai, meu Deus. Da aula programada do rap. Vai ficar, então, pra uma próxima aula. Qualquer coisa, eu uso uma outra aula de outra matéria pra gente finalizar logo. Então, vou dar um tempinho. Quem quiser sair, pode estar saindo. Vai ao banheiro, bebe água, que eu já vou mandar a próxima aula. Seguida, tá? Não, seguida, não. Foi combinado, já. É, acaba mais rápido. Depois eu dou mais um tempinho pra vocês. Porque tem três aulas hoje. Uma eu vou dar. Vocês preferem agora ou preferem... Apesar que já saiu todo mundo, então, é seguida. Já vou mandar o próximo. Apesar que já saiu todo mundo,